A oração Que seria do dia Se não houvesse o sol Que seria das aves Se não fosse a canção Que seria da rosa Se não tivesse a Roma Que seria do réu Se não for ao perdão Que seria de mim Se amor não houvesse Se não pudesse amar Que seria de mim E se Deus não mandasse Perdão que é sem fim Que seria de mim Que seria de mim Que seria da fé Se não houvesse o crente Que seria dos olhos Se não houvesse a luz Que seria dos lábios Se não fosse o sorriso Que seria dos homens Se não for a Jesus Que seria de mim Se amor não houvesse o crente Que seria de mim Que seria de mim Que seria de mim Se não houvesse o crente O futuro O futuro de vocês Não depende de Jesus Depende de vocês Meu futuro Meu futuro depende de Deus Não É as minhas escolhas Que vai determinar o meu futuro Quem tem ouvido Quem tem ouvido Agora Irmãos Deus abençoe A família Nosso irmão que veio da Bahia Junto com sua esposa Os demais visitantes Os irmãos Amor Alexandre Me alegrei muito Quando lhe vi Amém Firme e forte Graças a Deus Vamos orar irmãos Quantos mais desejam de oração Amanhã Amanhã Projeférias No Loteamento Santana Santa C Duas pedras E culto evangelístico Lá na congregação Da Congal O elo vai formar Lá na Talvez eu passe por lá E vá para Duas pedras Vou ver como é que eu faço Para chegar Passar por lá também Amém meus irmãos Vamos orar Quero agradecer a presença de todos Domingo de manhã Escola bíblica dominical E a noite A tarde Campanha evangelizadora No campo E a noite Culto Em nome de Jesus Sim, irmãos Vai ter o Enem Mesmo domingo Está confirmado Porque ele teve Para ser entrado Com a liminar Para caçar Mas está certo 17 e 24 Não é isso? Domingo Vamos orar pelos nossos irmãos Que estarão Fazendo o Enem Mas parece que hoje A noite Entraram com a liminar Para caçar Não sei se vão aceitar Mas vamos orar Pelos nossos irmãos Que estarão fazendo A prova do Enem Domingo 17 E no outro 24 Vamos orar Para ajudar o Cid Ora aqui Amado Oremos irmãos Conforme nos orienta O nosso pastor Querido Deus Nosso eterno